Olá, vivam! Bem-vindos a mais uma Zona Nerd, Zona Nerd número 7 das Reações Químicas. Aqui tem de trabalhar, trabalhar para terem muito sucesso na resolução deste tipo de exercícios no vosso exame nacional. Vamos lá então. Este é um exercício de 2019, primeira fase, e diz o seguinte. A reação de síntese do amoníaco pode ser traduzida por... e tem a reação de síntese do amoníaco, portanto, o nitrogênio que reage com o hidrogênio e origina amoníaco. Que volume de H2 terá de reagir, no mínimo, para se obter 35 decímetros cúbicos em condições de pressão e de temperatura constantes? Portanto, temos aqui, temos a indicação aqui de ΔH negativo, portanto, é uma reação exotérmica. Queremos saber o volume de H2 para obter 35 decímetros cúbicos. Ok, eu vou passar a colocar aqui a reação N2, não vou pôr os estados físicos propositadamente para conseguir que vocês tenham uma melhor visualização, está bem? Portanto, 1, 2 aqui, 6, 3. Certo? Ok. Portanto, o que é que nós queremos, então? Para se obter 35 decímetros cúbicos de NH3? Ok. Pressão e temperatura constantes, mas não é PTN. Certo? Portanto, só sabemos que elas são constantes e, portanto, se é constante, vai ser igual durante a estequiometria, vai ser igual. E, portanto, isto resume-se a que temos que prever, teoricamente, qual é... Aqui nós podemos encontrar o N, de NH3, não é? Portanto, vamos relacionar com o volumular porque sabemos que depois vamos poder cortar. O volumular, eu até vou colocar aqui, por uma questão de melhor organização, vou colocar aqui, portanto, aqui. Vamos trabalhar com o H2 porque, apesar de não nos darem informação de quem é o reagente limitante, no exercício não nos davam mais dado nenhum. Portanto, só poderíamos trabalhar e fazer estequiometria com o hidrogênio. Ok. Então, o volume molar do H2 é igual a V de H2 sobre N. Então, de H2... Aqui não vamos pôr de H2 porque o volume molar vai ser igual. Ok. Então, o N de H2 vai ser igual a volume de H2 sobre o volume molar. Ok. Aqui, vamos ter a mesma coisa. O N de NH3 vai ser igual ao volume de NH3 sobre o volume molar. Mas aqui nós já temos o volume de NH3, que são 35 sobre o volume molar. Pronto. Portanto, isto é os Ns possíveis de obter perante as circunstâncias deste exercício. Agora, se 3 mol de H2 se obtém, se com 3 mol de H2 se obtém 2 mol de NH3, não é? Então, com 35 sobre Vm de NH3, quantas é que precisamos de H2? Então, N de H2 vai ser igual a 35 sobre Vm vezes 3, a dividir por 2. E agora vou compor aqui este igual, que deve ficar aqui, N de H2. Portanto, eu estou a resolver a estequiometria do meu exercício normalmente. Está bem? Portanto, fiz a estequiometria entre o hidrogênio e o amoníaco. Normal, simplesmente fica com este aspecto, porque eu tive que chegar a estas duas condições. Muito bem. Resolvendo esta pequenina equação, ou melhor, ainda não vou resolver. Vou fazer equivalente e agora vou substituir, faltava nesta parte aqui, por isto. Está bem? Portanto, aqui o NH2 vou substituir por isto, porque os volumes molares vão cortar, vão simplificar, e vamos poder determinar o volume de H2, que era o que nós queríamos. Ok, então, volume de H2 sobre volume molar é igual a 35 sobre Vm vezes 3 sobre 2. Portanto, ali isto, 3 vezes 35 dá volume de H2 sobre Vm. Desculpa, vou passar para aqui. Isto dá 105 sobre Vm sobre 2 sobre 1. Depois aplicam aqui a regra matemática. E, portanto, isto vai dar, eu já tenho aqui o cálculo feito, portanto, 105 sobre 2 Vm, certo? Exatamente. Portanto, este passa para ali a multiplicar. É só para que vocês fiquem assim com a resolução detalhada. 105, 2 Vm vezes Vm. Portanto, este estava aqui a dividir, passa para ali a multiplicar, simplifica, simplifica. E o volume de H2 vai ser igual a 52,5 decímetros cúbicos. Ok? Portanto, agora têm ali a resolução toda. Isto dava a opção A. Está bem? Pronto. Espero que tenham entendido. Assim conseguimos obter o volume. Portanto, o procedimento é absolutamente convencional. Portanto, fazer uma estequiometria. A particularidade do exercício era meramente matemática. Está bem? Espero que tenham entendido. Resolvam-no. E, se tiverem dúvidas, já sabem os meios do costume. Até à próxima!